E quando a pessoa solta o palco, a gente podia falar aqui de novo. Essa é a minha sugestão. Boa noite, boa noite. É uma alegria enorme estar aqui nesse palco. Eu tenho uma relação muito próxima com o festival, já tem alguns anos, já participei aqui. Tenho uma alegria de já ter ajudado a funcionar nesse maravilhoso festival. E pela primeira vez, eu vou estar aqui em cima com um filme meu, que é o meu TCC. Foi meu TCC, que é o trabalho de Pampo do Angelo, que eu construo o cinema, mas eu só vou fazer isso. Bom, minhas mães dão documentários sobre uma imagem confusa que eu sempre tive desde criança, que é a imagem da minha mãe. Porque eu fui criado pela minha tia, registrado pela minha avó, mas também conheci a minha mãe. Então, essa imagem materna sempre foi uma confusão na minha cabeça. Então, eu tentei lidar um louco com isso, porque minha mãe está por aí, em algum lugar. Está ali, está perdido o celular. Muito obrigado. E a voz dela que vocês vão ouvir no filme. E antes de mais, eu vou deixar para vocês ficarem tão confusos quanto ainda suas mães sobre essa imagem. É isso. Muito obrigado. Vamos te falar um abraço. Muito obrigado. 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 Obrigado.